Salve, F1 Mania Cus, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, quarta-feira, dia 15 de setembro, eu vou trazer como destaque aqui algumas notícias do mundo da Fórmula 1, além do anúncio da nova equipe de Lucas de Grasse na Fórmula E a partir de 2022. Esses, então, os destaques aqui de hoje, já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também e aí não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que os nossos conteúdos aqui forem ao ar e considere também ser um membro apoiador da F1 Mania aqui no YouTube. Então, aqui embaixo, no Seja Membros, você clica aí, são três planos, escolhe um, apoia aqui o nosso time e recebe vantagens e benefícios exclusivos do F1 Mania, tá legal? Então é isso, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então, hoje, nesta quarta-feira aí, dia 15 de setembro, tivemos o anúncio da nova equipe de Lucas de Grasse para 2022, né? Lucas de Grasse vai ser piloto da Venturi, equipe que era lá do Felipe Massa, né? O Massa que correu pela Venturi e não foi muito bem, mas é uma equipe que vai se despontando aí, né? Com grandes chances de vitória, então, o de Grasse está muito contente, inclusive, por essa nova conquista, nessa nova etapa na carreira dele agora como piloto da Venturi. Lembrando, a temporada é 2021, 2022. Nesse ano, a gente ainda tem corrida da Fórmula E lá no final do ano, isso já valendo por essa nova temporada. E aí sim, no ano que vem é onde acontece a maior parte das corridas, mas sim, a temporada é 2021 e 2022. E aí disse aqui, ó, o de Grasse, né? Que já venceu 12 vezes aí, né? Além de ter subido no pódio 35 vezes, ele já foi campeão também da Fórmula E, tem dois vices campeonatos e dois terceiros lugares, né? Diz ele aqui, então, ó, pilotar para uma equipe que sei que pode brigar na ponta e disputar o título é essencial. A Venturi é simplesmente a melhor escolha e estou realmente muito feliz em fazer parte do time. Isso, a declaração do Lucas de Grasse, que então vai continuar na Fórmula E, a gente sabia aí que ele ia continuar, era mais uma questão desse anúncio da Venturi. A Venturi já foi cotada também para ser a equipe que receberia o Lucas de Grasse. Então é isso, temos de Grasse no grid da Fórmula E, confirmado na temporada 2021-2022, na Venturi, ao lado aí do Eduardo Mortara. Então, seguindo com os nossos destaques aqui, desta quarta-feira, 15 de setembro, hoje foi lançado na Netflix o documentário Schumacher, né? Que conta um pouco aí da vida do alemão. Eu assisti um pedacinho, o documentário tem quase duas horas, né? E é um documentário alemão, então, obviamente, que o documentário, ele puxa uma sardinha para o Schumacher. Mas para quem é fã da Fórmula 1, principalmente do Michael Schumacher, aí, vale, claro, você assistir. Então, no Netflix, procura lá Schumacher, aí, que o documentário foi lançado nesta quarta-feira, tá legal? Vou seguir aqui, então, com mais um destaque, ó, e agora sim, o Valtteri Bottas, né? O Valtteri Bottas, que fez uma baita de uma corrida no último final de semana lá na Itália. Ele já está de contrato assinado com a Alfa Romeo para o ano que vem, no lugar dele, então, George Russell, enfim, vai ocupar uma vaga ali na Mercedes, né? E o Bottas está com grandes expectativas aí sobre o projeto, né, da Alfa Romeo para 2022, né? Diz o Bottas aqui, ó, não posso contar tudo o que foi discutido, mas eles estão falando sério sobre o futuro, né? A Alfa Romeo, como marca própria, está comprometida há vários anos, não quero compartilhar muito isso, ele falando das informações, né? Mas temos grandes expectativas, metas muito altas, e para mim, isso é muito motivador. Sem dúvida, né, o Bottas aí, ele tem a chance de ser ali a estrela do time, né? Se tiver um time competitivo aí, quem sabe, né, ele mostrou aí no último final de semana que tem capacidade de vencer, sim. Ali ao lado do Hamilton ficou muito apagado, mas ele tem a chance no ano que vem de ocupar essa vaga. Vai ser, sem dúvida nenhuma, a estrela do time. E se a Alfa Romeo entregar um bom carro, por que não o Bottas lá no topo, é algo muito possível, tá legal? Vou partir aqui, então, e aí, voltando a falar do acidente entre o Hamilton e o Verstappen, né? O acidente aí que marcou o grande prêmio da Itália, ambos os pilotos abandonando aí, depois de um toque ali, quis o destino, né? Que eles saíssem juntos das primeiras paradas de pitstops na curva 1, os dois se tocaram ali, Verstappen foi penalizado com três posições, mas não ficou por aí, né? Então, o acidente aí, ele vai ser discutido na reunião entre os pilotos da Fórmula 1. Isso foi uma afirmação aí do Carlos Sainz, ele confirmou que isso vai ser realmente discutido nessa reunião, né? E até ele deu a opinião dele também, né? O Carlos Sainz disse aqui, ó, acho que sempre pode ser evitado, né? E disse o Sainz, dois não batem se um não quiser. Essa é a opinião do Sainz aí, então, é isso, né? E aí ele acrescenta aqui, ó, do meu ponto de vista, o acidente foi bastante claro, mas não vou dar a minha opinião, porque haverá algumas conversas na próxima reunião de pilotos e precisamos conversar, né? Nos entender entre nós, né? Isso foi a declaração do Sainz, então a Fórmula 1 vai sim discutir esse incidente. Esse incidente, ele abre um precedente complicado, né? Verstappen foi punido, já tivemos a punição do Hamilton, mas realmente ele não pode deixar passar muito batido, porque senão a gente corre o risco de ter um campeonato decidido aí dessa forma, né? Então, claro, acidentes acontecem e tal, mas é legal a gente ter um ponto final, ó, apesar de todo mundo achar que não para por aí, inclusive eu acho que esse é o começo só. A gente deve ver mais esse ano aí os dois se entrelaçando aí, digamos assim, na pista. E partindo aqui então pra última notícia do dia e não menos importante, né? Então o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou que o GP da Alemanha não vai retornar ao calendário de 2022, né? A gente já sabe, a Fórmula 1 trabalha já no calendário do próximo ano, então vão surgindo nesse momento aí alguns rumores e algumas declarações, nesse caso uma declaração oficial, então é isso, né? O GP da Alemanha vai ficar de fora, mais um ano de fora aí. A gente sabe, o calendário vai apertando, muitas cidades-sedes vão querendo também receber a Fórmula 1, o próprio Hockenheim Ring também não teve um acordo comercial, ficou ali, teve uma discussão que não terminou muito bem entre organizadores e Fórmula 1, então ele sai do calendário, tinha essa possibilidade de voltar no ano que vem também, mas isso não vai acontecer, pelo menos por enquanto, essa é a informação do Stefano Domenicali, tá legal, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, alguns dos destaques aí do dia, se você ficou comigo até agora e gostou do vídeo, peço que você clique aqui no curtir, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal se você não for inscrito e também considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube, tá? Então eu volto amanhã, quinta-feira aí, com mais novidades sobre a Fórmula 1 e o esporte a motor em geral. Um grande abraço, até mais!